Enfim, são gestões danosas que passam pelo clube e acabam deixando esse... Pois é, inclusive outras cotas quiserem fazer, fala comigo aqui, cara, custa nada, eu já fiz aqui para elevador, para um bocado de coisa, a gente faz aqui, solta isso aqui, em vez da cara da X, a cara da 3X. Agora, a única coisa que eu peço, que é o básico, é que haja uma satisfação para o torcedor que pagou, que está vendo isso lá com os meninos. Prestação de contas. Graças a Deus, até hoje, ninguém nunca... E os meninos são sérios, fez essa cota aí, foi massa, parabéns para eles, mas ficou aquele sentimento antagônico dentro do meu peito, assim, a falta de ar surgiu do assunto. Bora falar do mercado da bola, o presidente do esporte, Yuri Romão, chegou a dizer essa semana para alguns colegas da imprensa que o clube estava fechado para contratações em virtude da diminuição de público no Campeonato Pernambucano. Primeira interrogação que eu faço, eu queria te ouvir, porque eu tenho dúvidas a respeito dessa situação, é, o presidente, então, estava contando com o público para pagar alguma coisa dos jogadores da contratação, Luan? É, o que é meio equivocado, até porque ninguém tinha informação de quanto o público ia ter, sabe? Ninguém, em momento nenhum se falou que ia estar totalmente aberto ou que ia estar totalmente fechado. Então, desde o fim da temporada passada, o público no estadual já era uma dúvida para todo mundo. Eu, semana passada, cheguei três vezes para o Ivan de Carvalho para falar sobre isso e ele não tinha resposta, até que saiu o comunicado do governo do estado. Então, acho que se a postura do esporte de contratar mais estava se baseando no público, acho que já está errado, já é um equívoco, porque é um termo grosseiro que eu vou usar, mas você não pode contar com, né, da galinha. Ou você tem na mão ou você não tem. E até se fosse liberado 10 mil, quem garante que ia ter 10 mil na área do retiro, sabe? E eu não estou falando da torcida não chegar junto, estou falando do momento do clube, estou falando do momento de pandemia, estou falando do momento financeiro das pessoas, é contar com um contexto muito grande para fazer essa contratação. Então, se o presidente Yuri Romão estava pensando em contratar mais mediante o que fosse acontecer de público no estadual, eu já acho um equívoco. Ok. Estou colocando a opinião da galera aqui. Perguntaram para a gente sobre o Everton Filipe. Daqui a pouquinho a gente fala. Deixa eu falar dessa questão aí do mercado da bola. Surgiu um nome de ontem para hoje, Facundo Brueira, talvez não seja essa pronúncia, me perdoem. É de La Plata, ele lá da Argentina, segunda divisão, com a revelação do futebol local, atuou já no Estudiantes. Foi comparado, diz a matéria, com o Gabriel Batistuta, para quem não sabe, um baita de um atacante, nível de seleção brasileira e Copa do Mundo. Foi emprestado para o Ridálvia, não, Rivadávia e o Quilmes, para ganhar experiência. Ficou livre no mercado depois, transferiu para o Brau de Androguê, onde fez 16 gols em 39 jogos na última temporada. 16 gols em 39 jogos na última temporada. É um jogador desconhecido, né? É um jogador que é de segunda divisão da Argentina, mas assim como tem segunda divisão aqui que a gente contrata, tem segunda divisão da Argentina também, bons jogadores, raçudos, um futebol diferente, é verdade. Mas é o perfil que se tem para hoje, eu só fico me perguntando se ainda está na pauta, porque a matéria diz aqui, a matéria do torcedores.com, que o atleta tem uma proposta de trabalho do esporte oficial. O que é que tu achas aí, meu querido Luan? Sem propriedade nenhuma para falar do cara, porque realmente a gente não conhece, né? É difícil, não vou enganar a torcida aqui e tentar vender um... Indicado pelo Gustavo Florentin, diz a matéria. É, não vou vender um peixe de alguém que eu não conheço. Olhei um pouquinho, desde que saiu a notícia, olhei também um pouquinho de dado físico dele, é um cara gigante, 1,94m, 92kg, então atacante grandão, pesado. É um atacante com cara de Série B, assim, por essa característica. A gente sabe que a Série B é muito pegada, né? Um futebol muito ríspido, né? No jeito de jogar. É um cara que, pelo que eu vi por vídeo, e vídeo não resume jogador nenhum, tá, minha gente? É só uma breve análise para trazer alguma informação aqui para vocês que estão assistindo. Obviamente, pelo tamanhão dele, é um cara de boa presença de área, ou seja, um cara que, de cabeça, ele é um exímio cabeceador, um cara que fez alguns gols, pelo menos nos vídeos que eu vi, de cabeça. Mas tem alguma dificuldade, assim, de jogar fora da área, né? Então é aquele atacante que tem que ser bastante municiado para poder fazer gols, né? É uma indicação, mais uma indicação do Florentin, mais uma indicação do Florentin da segunda divisão argentina, já tem o Nicholas Watson, né? Que já foi até oficializado aí no esporte. Não sei também, estou nessa dúvida mesmo da Alessandra, até que ponto essa negociação vai caminhar ou não, porque se o Yuri falou que estava fechado, e aí era uma proposta de compra até, né? Nesse negócio, que poderia mudar um pouco o panorama aí da história. Mas é isso, acho que é um atacante que viria para ser, na minha opinião, reserva de Mikael, para compor o elenco, para ajudar na Série B, a ter dois atacantes de área, mas com característica diferente. Às vezes chega aquele determinado momento do jogo que a bola não está sendo trabalhada, você vai ter que apelar para o chuveirinho ali naqueles 15 minutos finais, naqueles 10 minutos finais, e talvez o... Não se resumia a isso, mas talvez o Facundo fosse uma ferramenta importante nessa fase do jogo. E é isso, é difícil falar, porque a gente não conhece realmente o cara, não vou estar aqui vendendo peixe do que a gente não ouvir dele jogar, mas do pouquinho que eu vi isso, é um cara, um atacante nato, de área, de um cabeceio muito forte, de pivô, de receber um pouquinho de bola de costa também, tem esse trabalho aí, mas fora da área é inato. O bom, e eu gosto disso, ter jogadores para várias composições de jogo, para um cara de área, para certos momentos, ou para um jogo inteiro, dificuldades de cabeceio, e a bola está sendo trabalhada, e de repente mete a bola na área, que é o caso desse atleta aqui, e também, claro, com o Everton Felipe, com a galera que está vindo aí, que tem o tamanho, a estatura bem menor, diz aqui, como você colocou aí o papo, segundo a matéria, um empréstimo sem custos, fixando a opção de compra em um milhão de dólares, um milhão de dólares, cerca de cinco milhões e meio, pela cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Caríssimo. Pois é. Fala, pode falar. Não só isso mesmo, que acho caríssimo, não vale a pena para mim fazer um investimento na condição financeira do esporte, nesse porte aí, num jogador que é uma completa incógnita. É, correto. Outra coisa, o News Old Boys está de olho no guri, então, acho pouco provável essa situação andar, também por isso aí, do News Old Boys. Pedro Maranhão me mandou aqui, quer falar alguma coisa desse macho velho aí? Deixa eu ver a torcida rubro-negra, enquanto você fala aí alguma coisa? De quem? Do Facundo? É, tem alguma coisa mais a falar dele? Não, é um jogador ainda com pouca experiência, tem 23 anos de idade, ou seja, um jogador com margem para a evolução na carreira, e talvez por isso esse valor um pouco inflacionado aí dele no mercado. É um cara que, num profissional, fez três temporadas, duas no Quilmes, profissional, tá, duas no Quilmes e uma no Brawl agora, num Brawl de Androga, que a gente trouxe a notícia. No Quilmes foram 19 jogos em dois anos, era reserva, jogava pouco, fez dois gols apenas, e aí as primeiras temporadas dele da carreira como profissional, e agora no Brawl, ele foi titular em alguns jogos, fez 39 partidas, seja o ano mais regular da carreira dele, fez 16 gols, que é um número interessante, de gols aí por partida, mas sempre ressaltando que era a segunda divisão argentina, para vir jogar a segunda divisão brasileira também, deixando claro, o esporte foi na Série B, e eu acho que é mais ou menos isso. Se fosse financeiramente mais atrativo, eu acho que valeria a pena o esforço do esporte, mas para gastar cinco, seis milhões de reais num atacante que estava na segunda divisão argentina, eu acho demais, eu acho demais. O esporte foi para pegar 20 milhões no Mikael, que arrebentou na Série A, então, assim, é um pouco, vai na contramão, na verdade, do que o clube tem feito de contratações até aqui, e eu acho que esse Facundo Brueira aí realmente deve ficar pelo caminho, deve parar lá no New Old Boys, e a gente vai ficar observando ele daqui. Galera, dá like, dá like, dá like, se inscreve no canal, aciona o sino das notificações, tá joia? Dá essa moral para a gente.